Mega Tubarão 2 tá chegando aos cinemas e nada melhor do que você relembrar o primeiro filme de Mega Tubarão rapidamente. Então vamos lá que eu vou te ajudar com isso. Pra quem não sabe, Mega Tubarão é baseado num livro de mesmo nome. Sim, pouca gente sabe disso. Você sabia? Coloca nos comentários me falando. O filme foi lançado em 2018 e conta a história de um enorme tubarão pré-histórico chamado Megalodon. Ele ressurge das profundezas do oceano e ameaça a vida de pessoas que estão ali numa estação de pesquisa submarina. E o nosso herói do filme é interpretado pelo Jason Stahan, ele vive o Jonas. Um cara que vai até essa estação pra salvar as pessoas, porque Jason Stahan é o cara que sempre salva as pessoas. É o arquétipo desse ator. Todo personagem dele é o mesmo personagem e eu adoro isso. Quem não gosta desse cara, esse cara é foda. E esse nosso protagonista incrível vai fazer de tudo pra parar esse Megalodon. E quando eu digo de tudo, é de tudo mesmo. Óbvio, acontece uma burrice aqui no filme. Acontece outra burrice aqui no filme. Sempre tem burrice acontecendo, porque os personagens parecem que não pensam. Mas eu acho que é o jeitinho deles, né? Até porque senão, algumas situações nem ocorreriam se os personagens pensassem um pouco. Mas essas cenas em questão já eram cenas de ações da boa. Sabe aquelas cenas que a gente gosta de acompanhar? Que a gente fica ali com a mão suando porque a gente quer saber o que vai rolar? O filme nem tem tanto sangue. O filme tem mais cenas ali angustiantes e tensas do que qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, também essas cenas angustiantes e tensas se tornam até engraçadas. Porque o filme vai também pra um lado mais da comédia, misturado com a ação. Funciona bem. É aquela trecheira que a gente gosta de ver, sabe? E quando nós chegamos no clímax, o Jonas e o Megalodon se enfrentam numa batalha épica. Esse confronto ocorre depois daquela cena da praia, onde o Megalodon chega e tá todo mundo ali na praia se divertindo. Tem até o cachorrinho daquele pessoal do iate, o Pim Pim, que tá ali. O tadinho tá ali se divertindo na água, a gente acha que ele vai de arrasta pra cima. O Pim Pim some, cadê ele? O povo na praia tudo sendo devorado e eu só pensando. Pim Pim, estou rizando por você. Pim Pim, onde estás Pim Pim? Mas a cena inteira da praia é muito boa. Na verdade, o filme tem várias sequências interessantes. Eu gosto daquela cena de resgate, onde os personagens se sacrificam pra que os outros consigam ir embora. Curto também bastante aquela cena, que eles têm uma falsa sensação de que ganharam ali a batalha. Matam ali um dos Megas e colocam ali no barco. Todo mundo comemora. Uhul, tá tudo legal aqui. Estamos sobrevivendo novamente. E do nada, o Megalodon aparece e dá uma bocanhada assim em cima do barco. Vira o barco, todo mundo cai no mar. Ele engole uma das pessoas. Gente, que cena. É tipo assim, aquela cena que eu assisti no cinema quando o filme lançou e eu fiquei... Que da hora. Que da hora. Mas voltando ali ao ponto do clímax, onde o Jonas e o Megalodon se enfrentam. O Jonas tenta jogar um míssel ali pra matar o Megalodon. Mas as coisas dão errado. E o Megalodon acaba destruindo o submarino onde o Jonas tava. O Jonas acaba pegando uma parte ali do submarino, enfiando no olho do Megalodon. E depois de toda essa batalha, onde o Megalodon, que é gigantesco, acaba sendo vencido pelo Jesus Terra. Ele tá sangrando muito. E outros tubarões que estão em volta começam a entrar dentro dele pelo ferimento. E um até sai do dentro da boca dele. E o filme acaba com essa vibe otimista, onde o Megalodon foi derrotado. Todos os humanos saíram felizes da vida porque derrotaram esse bichão. Mas o melhor de tudo nesse final, gente. O melhor de tudo é ver o Pimpim vivo, gente. O verdadeiro herói desse filme foi o Pimpim. Porque eu sei que foi ele que matou o Megalodon. Não foi nenhum o Jesus Terra, não. Foi o Pimpim. Eu vi. Pimpim, eu rezei por você. E Mega Tubarão acaba sem deixar a ponta solta pra uma sequência. Na verdade, o filme foi tão bem sucedido que acabou se tornando uma sequência por conta da boa bilheteria que ele teve. E também por conta da boa aceitação do público. O público adorou essa farofada. Eu mesmo com uma das pessoas tão empolgado pra assistir o 2. Vou assistir o 2 ainda essa semana. Traga o vídeo aqui. Traga o vídeo em todas as redes sociais possíveis. Porque eu quero semear Mega Tubarão. Aposto que vai ser tão bom quanto o primeiro. Ou até mais divertido. Dependendo do exagero que eles vão fazer. Se Sharknado tem 300 filmes, porque Mega Tubarão também não pode ter. Mas era isso, gente. Refrescar a memória. Me conta aí nos comentários o que vocês acham desse filme. Se vocês gostam tanto quanto eu, clica no coração. Me segue com mais conteúdos de séries de filmes. Beijo e tchau.